Salve, amigos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal hoje, trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Trocas mais polêmicas de dubladores. Lá do Vício Nerd, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. E ele estará falando de um assunto que eu amo, eu gosto muito quando é assunto de dublagem. Eu gosto pra caramba, eu particularmente gosto de ver filmes, séries, animes, desenho, tudo dublado, tá? E podem me julgar à vontade, eu gosto e problema de vocês se vocês gostam de legendado. Eu não sou tacozinho desse jeito não, eu não sou fedido não, pô. Vamos lá ver o que ele estará falando a respeito de dublagens e essas polêmicas naquele mesmo esquema de sempre, vocês verem minhas reações e, é claro, um pouco da minha opinião também, beleza? Com certeza. Toda vez deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscrever no canal, ativar o sininho e se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E reitem essa poderosa Black Shark, está aqui, pra vocês beijarem à vontade e continuem aí sentadinhos me dando visualizações, e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com tubarão? Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta, valeu! ALECANDRE MARIA! ALECANDRE MARIA! ALECANDRE MARIA! ALECANDRE MARIA! Sabemos que fazer dublagem não é mole não, por isso é bem comum você ver... Mas, quando essas trocas são feitas em personagens marcantes e de forma desnecessária... No vídeo hoje iremos falar de algumas trocas polêmicas de dubladores que causaram brigas, processos, divórcios... Tá, não é pra tanto. Lembrando que esse vídeo não tem intenção de ofender nenhum profissional citado, ok? Ok. Então eu espero que nenhum dublador fique bravo com os memes que irão aparecer nesse vídeo. Deixa o like caso você goste muito e... Bora! Crepúsculo é um filme que mexeu com muitas garotas. Uma franquia que fez muitos sucessos conquistando uma legião de fãs e de haters. Mas, quando esses fãs foram assistir o filme na TV aberta, eles surtaram. Acontece que a dublagem do filme que muitos viram nos cinemas, na TV paga... E em DVDs e etc... Foi feita em São Paulo pela saudosa... Alame! Com o nosso querido Goku dando a voz pro... Eduard Culley. Hum... Você não pode correr mais que eu! Você não pode lutar contra mim! Fui criado pra matar. Eu mato, eu mato, eu mato! Pois é, todo mundo tava acostumado com aquela voz e lindura do Ender, tá ligado? Só que... Aí trocaram! Bem, não se sabe exatamente o que rolou. O fato é que na versão da Globo, o elenco não é mais paulista. E sim, carioca! E esse lance da Globo trocar elenco de dublagem é mais comum do que você pensa. A versão da Globo foi feita agora na The Lard, com Eduard Culley tendo a voz do Neo do Matrix. Bom, vamos lá. Eu assisti Crepúsculo. Tá, pode me julgar, fica à vontade. Eu gostei na época que lançou. Pronto, falei. Ah, isso foi cringe, cara. Você é cringe. Assim, eu lembro realmente quando lançou Crepúsculo que era a voz do Ender Bezerra e eu tinha me acostumado também com a voz dele no personagem do Edward. Do Edward. Edward. Edward, né? E aí botou a voz do cara do Matrix, né? O que dubla o Neo do Matrix, que eu não sei qual é o nome do cara. Assim, ficou legal, tá? Mas, cara, é realmente chato. Eu não gosto, mesmo que seja quando é uma troca de um dublador que eu goste. Se fosse o contrário também, mesmo eu gostando do Ender Bezerra, eu não gostaria porque você já tá acostumado com aquela... a voz ali daquele personagem. Imagina você ver um personagem querido pra caramba que por anos é dublado por aquele dublador, vamos supor, o Ender Bezerra. Vamos botar o Goku, por exemplo, sei lá. Que é dublado por ele, você sabe que é por ele. A voz dele é a voz do Goku. Pronto, acabou. E do nada, alguém decide botar a voz desse daí, do Neo, vamos supor, no Goku. Tudo bem que o ator, ele é bom. Eu gosto da dublagem dele, tá? Inclusive, mas... Eu não ia gostar não, cara. Na moral, eu fico bolado quando acontece isso, na moral. Eu também. Na época, muita gente odiou essa redublagem. Muita gente criticou a dublagem por ter modificado certas falas e por supostamente adaptar o nome Edward Cullen para Eduardo Cullen. Sério, porque isso é mais fake do que o plantão da Globo que interrompeu Dragon Ball em 11 de setembro. Desculpa não ter me apresentado na semana passada. Eu sou Edward Cullen. Sério, que é Eduardo Cullen? Mano, eu queria saber de onde te daram isso. De onde eu tirei um segredo. É, pra piorar ainda mais o Situation, a partir do quarto filme da saga, a dublagem passou a ser feita somente na Delarte, já que até o terceiro filme ainda era feito na Alamo. Bom, meu palpite é que, além do fato da Alamo ter falido, né? Queria mais caro ficar pagando duas dublagens, então... A distribuidora provavelmente chegou à conclusão de que era melhor fazer logo no Rivo. Ou seja, quem estava acostumado com a voz do Wendel se lascou. É, tipo eu. Mas é aqueles que também já se acostumaram com o novo elenco, então... É, 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 é. Por falar em Wendel, imagine Goku sem ele. Ah, hein, rapaz. Pois é, já cometeram essa atrocidade. Sério? Caraca, eu acabei de falar, mané. O maluco é brabo. Os deuses, que inclusive foi exibido nos cinemas brasileiros, com dublagem da Unidub, que trouxe todos os dubladores clássicos. Só que, quase um ano depois, a Paris Filmes comprou os direitos do filme para lançá-lo em DVD. Só que, como ela não conseguiu comprar os direitos de dublagem, ela encomendou uma nova. E o melhor de tudo, sem o dublador do Goku. Tudo por causa de um desentendimento entre o Wendel, a Paris Filmes, e o estúdio contratado para fazer a dublagem do DVD. No caso, o estúdio Clone. A distribuidora também não estava nem aí. Ela só queria que o filme fosse lançado o mais festa possível. Então, quem acabou dando a voz ao Goku na versão de DVD? Foi Ricardo Campos. Não acredito que botaram a voz do Trunks do futuro no Goku, cara. Tá de saca... Mano, acabei de dar exemplo do... Mano... Vidente, hein, caralho. Mano... Cara... Na moral, só... Aí, eu não vi essa parte não, tá? Eu não vi nessa versão com a voz desse outro maluco e do Blue Cranks não, na moral. Como eu falei, eu gosto da dublagem desse cara, mas não tem nada a ver, meu amigo. Tudo bem que pode ter encaixado, porque uma voz assim mais jovial, igual a do Wendel Bezerra, assim, no Goku. Beleza, show de bola. Pode até ter encaixado, mas, cara, não dá, cara. Eu não consigo ver o Goku com a voz de outro sem ser do Wendel, cara. É verdade. Olha, até que a voz dele lembra bastante a do Wendel, hein? Mas... Não, não lembro o nome, isso é legio. Parece que o Goku voltou até 15 anos de idade. É... Oi, eu sou o Goku! Mas, para a desgraça ainda maior dos fãs, não foi só o Wendel que foi trocado. Vários outros também foram. O dublador do Bills, do Kuribu, do Trunks, do Sr. Kayo, e entre outros. Meu... Lógico que isso deixou muitos fãs putos. Seja pelas trocas, como também pela qualidade da dublagem em si, que já entre nós, não é das melhores. E considerando que o mercado de home video no Brasil tá bem ferrado nesses últimos anos, é bem provável que os DVDs tenham ficado encalhados nas lojas. Provável, provável. Eu acho. Geralmente, quando o anime chega em um determinado país, eles começam dublando um lote com os primeiros episódios. Certo! Com Mahiro Academia, não. Aqui começamos dublando o primeiro filme, Mahiro Academia Dois Heróis, que foi trazido pela Sato Company em 2019 e lançado nos cinemas brasileiros, com dublagem feita pela Unidami, que trouxe vários dubladores de pesos, que dublou seus respectivos personagens. É... Só que... Quem poderia imaginar que, menos de um ano depois, a série de Mahiro Academia chegaria ao Brasil? Só que, por outra empresa, dublado em outro estúdio, esse vai tomar uma decisão bastante... Controvérsia. Não chama nenhum dos dubladores do filme. É... Isso tem uma treta, mano... Bocação de fato, etc. Dessa vez, quem trouxe a série foi ninguém menos que a própria Funimation. Quem se carregou de dublar foi a do Brasil. E as únicas vozes do filme que foram mantidas foram só duas, a do Midoriya e a do Bakugo. O restante foram substituídos por outros dubladores. Um desses dubladores foi o Guilherme Briggs, que dublou o All Might nos primeiros dois filmes. Mahiro Academia Dois Heróis... Eu acho que eu lembro dele na voz do All Might, realmente. Não temam, cidadãos. A esperança chegou. Por que eu estou aqui? Enquanto no anime, quem deu a voz ao personagem foi o Nestor Chies. Está tudo bem! E esse daí foi o que eu ouvi no anime. Por que eu cheguei! Como eu disse, essas trocas deu bastante treta, deixou o Guilherme Briggs bem revoltes na época, até porque foi meio que desnecessária. Mas como o brasileiro esquece de tudo fácil, né? A maioria meio que já se acostumou com o novo elenco. Vou falar em Guilherme Briggs, foi o sábado em que ele dublou o All Might e Aço, certo? Oh! Sua voz nele já está praticamente marcada. Mas já teve ocasiões, meu irmão. Eu lembro desse. Ele foi trocado. Eu lembro desse. Uma delas foi no filme Liga da Justiça Sombria Guerra de Apocólips. Filme esse que não só trocou todas as vozes, chutando o Guilherme Briggs para escanteio. Só pode ser entendido como um princípio de guerra. Darcyd quer conquistar a Terra e acabar com ela com as suas forças. Como também... Foi doado em Miami. Com essa realização, os guardiões do universo serão forçados a se curvarem diante de mim. Não, 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 não. Fumante. Ai, eu... Como é? Ele sentando aqui. Ai, eu sou obrigado a trocar todos os meus soldados pelos soldados dos Minions para ver se eles fazem o serviço de direitos. É isso aí. Tá que pariu. Acabou a não ser que depois esse filme foi redublado, o Guilherme Briggs voltou, então... Tá de buena. Mas em outra ocasião em que ele foi trocado, foi na série Justiça Jovem. Mais precisamente na quarta temporada. Isso eu não vi. Bom, não se sabe exatamente o que aconteceu. Aparentemente foi dublado em outro estúdio diferente do que dublaram as duas primeiras temporadas, e por isso trocaram todo mundo. Só que o mais curioso de tudo é o cara que escalaram para fazer a voz do Superman. Quem? Duda Ribeiro. O Buddyman. Ah, isso não é bom. Apagaram o Tuguzeta e toda a comunicação com o Martin. Nada a ver. Acho que rolou um engano aí. Nada a ver, mano. É quem dormou o Batman. Ok, houve um equívico. Ainda falando de superhero. Outro que teve salvas trocadas foi a do Capitão América. Não gostei. O computador Clércio Souto era conhecido para fazer a voz do Chris Evans, que era o ator do Capitão América. Eu já tinha me acostumado com a voz dele, cara. Só que ele acabou tendo um desentendimento com a empresa de Mickey Mouse, o que acabou resultando na sua troca. Então a partir do filme Guerra Civil, quem faz a voz do Capitão América agora é o Duda Espinosa. E como sempre, a galera não gostou na época, mas depois de se acostumar. Olha, sinceramente, eu estava em dúvida se eu devia citar ou não, mas... Sinta aí. Me encher no saco caso eu não citasse, então... Fullmetal Alchemist teve uma dublagem que foi muito aclamada pelo clico. O público esse que não costumou gostar de dublagem. Produzida por volta de 2011 e encomendada pela própria Sony, que transmitiu no Sony Spin. Que na época foi capaz de desligar os aparelhos do falecido Alimax. Inclusive, também foi uma das últimas dublagens feitas pela também já falecida Alambus, que trouxe a maioria esmagadora do elenco da versão clássica. Muita gente gostava dessa dublagem, mas em 2021 ela foi trocada por outra. Segundo rumores internéticos, até porque nunca temos uma informação oficial por parte das empresas responsáveis, mas, por causa de questões burocráticas como direitos conexos, e entre outras coisinhas também, era muito mais fácil e barato produzir uma nova dublagem do que tentar negociar a antiga. Essa nova dublagem foi feita pela IST, ou Imagine Soundtink, que trouxe uma boa parte dos dubladores de volta, como dos irmãos Eric, da Winnie, e entre outros também. O que é da hora até. Porém, também mudou uma caralhada de outros. Como, por exemplo, a maioria dos homúnculos, dos militares, do Scar, e entre outros também. Porém, uma das trocas que mais... Esse cara é o do Felipe Guilherme, se não me engano. Debates, foi a do Roy Mustang, que antes era feita pelo Hermes Baroli, o Seiya, e nessa versão foi feita pelo William Vianna. Foi por isso que eu disse pra ouvir a minha explicação, mas você disse que cuidaria rapidamente desse caso. Tá bom, já sei, já sei, já entendi, a culpa foi toda minha. Você deveria prestar atenção nas palavras dos mais velhos. Você saberia se tivesse prestado atenção nas minhas instruções, mas não, você tinha que sair correndo atrás dele. Tá, tá bom, tá bom, desculpa, chega de ser mano. Na próxima vez que um superior falar pra prestar atenção, você deveria tentar. E bom, eu ainda pretendo falar melhor sobre essa dublagem em tema futuro. Talvez quem saiba antes que vem. Mas é isso aí. Diz qual dessas trocas dói em você até hoje. Diz aí nos comentários, valeu? Vou ficando por aqui até o próximo vídeo. Bom, esse daí foi o vídeo do Bicho Neste, falando das dublagens trocadas, as polêmicas, e é que mais me doeu de saber, no caso, que teve a troca. Eu não imaginava que teve, eu não assisti, graças a Deus não assisti, que esse canal fica muito triste. Foi a do Goku, e também a do Capitão América, que eu curti pra caramba, a primeira versão. Mas né, o bendito dinheiro, a bendita briga, a bendita qualquer coisa que faça essas trocas. Ah, e também, é claro, do nosso querido Superman, Guilherme Briggs, que, meu Deus do céu, aquele filme foi horrível. Eu vi a versão, com as dublagens todas trocadas, e, mano, cagaram. o desenho, a animação, o filme, dane-se, desenho, vou falar desenho, acabou. Perfeito, ótimo, top, sanguinoleno do jeito que eu gosto, mas a dublagem, putz, que parola, meu irmão. Meu Deus, a do Superman ficou uma merda, a do Dark Cycle, pior ainda, e da Ravenna, botaram a voz da China, que é aquela que interpreta, a China, dos Cavalos do Zodíaco, aquela que usa a máscara direto, não cheira a máscara e tal, botaram a voz dela na Ravenna, meu irmão. Nada a ver. Meu Deus, eu perdi até a fala. Bom, enfim, eu odeio quando isso acontece, mesmo quando é um dublador que eu curto, vamos supor que bote um dublador, vamos supor, sei lá, o Guilherme Briggs, para substituir o Wendell Bezerra. Tudo bem que não tem nada a ver uma voz de um do outro, mas se troca um do outro aí, cara, eu meio que não gosto, também é que eu gosto dos dois dubladores, são os meus dubladores preferidos. Eu não ia gostar. Mas fazer o que, né? Que se dane, o que o consumidor acha. O que importa é isso? Bom, é isso, gente, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do meu reaction, das minhas opiniões, eu vou deixar o link do Oviço e Nerd na descrição do vídeo, se tiver mais algum vídeo dele que eu, por acaso, não tenho assistido e vocês sabiam, deixem nos comentários aí para assistimos juntos, se tiver mais like, e os comentários, ou outras pessoas pedindo o mesmo que você, é o que eu estarei pegando para poder assistir, beleza? Vou ficando por aqui, só guardem mais vídeos, até a próxima, e valeu! Ei, Patrick. Oi. Por que os haters não gostam do canal do Alexandre na área? Não sei, por quê? É porque eles gostam das patas da ideia. Alexandre na área. Aaaaaaah!